Bem-vindos ao Beijo e Barbário de eu falar com vocês sobre Devassos no Paraíso do João Silvério Trevisan. Bom, pessoal, vou começar mostrando pra vocês aqui que eu fiz muitas marcações nesse livro, e sim, eu fiz nas cores do arco-íris aqui na ordem certinha, seguindo as cores das letras na capa. E eu queria muito comentar isso com vocês sobre uma questão de expectativa e sobre uma questão de perspectiva de leitura. Então, esse vídeo pode ser interessante pra vocês. Quando eu conheci Devassos no Paraíso, eu conheci ele sobre a alcunha que ele mesmo traz na contracapa. Então, o livro mais completo sobre a história da homossexualidade brasileira. E o que eu sei é que esse livro já teve quatro edições. Então, essa aqui é a edição mais atualizada, a quarta edição revista atualizada e ampliada. E a gente sabe que ele vai percorrer um período histórico muito grande, que é do Brasil, colônia, até a atualidade. E, de fato, ele é atualizado pela última vez em 2018, e ele dá conta de questões até a data presente. Só que aí existem algumas questões editoriais que o próprio João Silveira Trevisan nos traz e que, pra mim, foram mudando a minha perspectiva durante o livro a respeito dessas escolhas que ele faz. No prefácio, ele diz pra gente que ele não vai fazer uma alteração dos termos utilizados no livro. Ou seja, quando ele revisitar esse texto, ele não pretende de nenhuma forma alterar termos que antes eram pejorativos e depois deixaram ser, porque ele quer que esse livro também seja, de alguma forma, um registro histórico dessas escritas, né? Não é porque a gente faz parte da comunidade LGBT que a gente sempre fala do jeito correto. Muitas coisas vão sendo descobertas e a gente vai adequando o vocabulário conforme o próprio grupo vai se entendendo, né? E esse livro foi escrito pela primeira vez na década de 80. Então, muita coisa mudou de lá pra cá, não dá pra negar. E, a princípio, eu concordei com essa ideia do João Silveira Trevisan de que seria legal ter essas grafias mais antigas em oposição às novas. Só que, na minha cabeça, quando ele ampliava o livro, ele acrescentava novos capítulos. E, fazendo isso, a gente poderia ter, então, visivelmente, em que momento histórico foi feito cada capítulo e a gente poderia usar isso como um registro de fato. Mas, o que acontece é que, quando ele revisa o livro, ele acrescenta parágrafos novos dentro dos capítulos. Então, essa questão de conseguir fazer a divisão necessita da gente ter as edições anteriores pra, comparativamente, encontrar quais parágrafos foram escritos em cada período. Sendo assim, eu acho que a ideia de preservar os vocabulários de acordo com o período em que foram escritos, ele acaba se perdendo. Eu acho que, nesse caso, faria muito mais sentido se o João Silveira Trevisan fizesse novos livros, né? E aí mantivesse as grafias anteriores. Na proposta de revisar, ampliar e encher esse livro aqui de informações, eu acho que essa ideia acaba não funcionando. E, pelo contrário, em alguns momentos do livro, acontece de você perder um pouco a compreensão. Por exemplo, antigamente, antes da ideia de norma social, e eu descobri isso por causa do livro, se usava pseudônimo pra pessoas trans. Porque era a palavra que as pessoas conseguiram relacionar num primeiro momento, né? A ideia, né, deste segundo nome. Então, tem um momento aqui em que o João Silveira Trevisan, ele usa pseudônimo. Ele fala tal pessoa, pseudônimo de não sei quem. Só que ele não explica que essa pessoa é trans. Eu tava lendo com os meus apoiadores do catarse, e quem não sabia que aquela pessoa era trans, não entendeu. E aí elas me trouxeram essa dúvida. E aí eu falei, ah, é o nome social, tal pessoa é trans. E aí elas daram pra mim e falaram, tá, mas não dizem em momento nenhum que essa pessoa é trans. E aí a utilização de um termo que não tá mais em voga, faz com que a gente pense, por exemplo, que era um nome artístico ou algo do tipo. E nisso eu acredito que elas têm muita razão de fazer essa crítica. Porque se eu não soubesse que era uma pessoa trans, eu talvez também não tivesse compreendido aquele parágrafo. E é um parágrafo bem interessante do livro, sobre Sandra Mara Herzer. Então, ficou muito confuso por causa dessa manutenção da linguagem. Eu acho que, podendo atualizar um pouco, pelo menos os termos mais gerais, ou fazer uma revisão pra que ficasse mais evidente pras pessoas quais são as identidades, quais são as sexualidades, enquanto se fala delas, e seria muito mais acessível. Além disso, existem algumas coisas que eu acho que se perdem ao longo do livro. Por exemplo, logo no começo, ele faz um balanço das vontades e desejos e fetiches sexuais brasileiros, segundo algumas pesquisas. E ele fala que ele vai sempre, então, mostrar pra gente o movimento LGBT em comparação com o brasileiro médio, heterossexual, etc. Só que ele só faz isso no começo do livro. Durante o resto do livro, ele não volta a fazer a mesma coisa. Então, eu acho que ele propõe algo e ele não sustenta durante o livro. Além disso, ele escolhe não fazer necessariamente uma organização cronológica. Apesar de ela seguir alguma cronologia, a gente percebe que não é temático, mas, às vezes, ele coloca capítulos temáticos no meio ou alguns capítulos, por exemplo, em dado momento, que são um capítulo de literatura, um capítulo de cinema, um capítulo de teatro. Então, ele consegue brincar um pouco com isso. E eu acho muito justo e muito massa quando jornalistas, autores, exploram esses outros meios de mostrar coisas históricas, porque mostra para a gente que não necessariamente tal coisa aconteceu por tal coisa. Às vezes, algumas relações históricas a gente interioriza porque a gente acha que é sempre assim. Então, isso eu acho muito benéfico, que ele faça essa divisão dessa forma. Mas, o que me incomoda na forma como ele organiza o livro é que, em alguns momentos, fica muito cansativo de ler. Então, por exemplo, nesses capítulos de literatura, cinema e teatro, eu adorei o de literatura, evidente, porque eu gosto de literatura. Mas eu fiquei me perguntando se esses capítulos não poderiam ser apêndices, por exemplo. Porque ali no meio do livro, eu perdi um pouco o fôlego da leitura. Outra coisa que é bem interessante do livro, mas que eu também acho que perde um pouco a mão, é que ele elenca alguns personagens importantes da história e ele se detém a contar um pouco mais desses personagens pra gente. Então, tem um personagem ali no Brasil Colônia que ele vai nos falar sobre o registro que esse homem tinha das pessoas com quem ele se relacionava. Então, tinha um caderninho em que ele dizia quando ele via as pessoas, com qual frequência, ele anotava atributos físicos dos caras que ele se relacionava e tudo mais. E a gente tem um capítulo inteiro desse cara. A princípio é muito interessante entender a história dele, só que a quantidade de anedotas que são colocadas ali sobre esse único personagem histórico que não é necessariamente alguém que a gente conheça, né? É uma figura do qual se descobriu esse caderno. E ele fica repetindo histórias que no fundo são muito parecidas e histórias muito falocêntricas, inclusive. Acaba cansando um pouquinho a leitura também. E existe uma questão que aí talvez sejam as minhas maiores críticas ao livro. E pode parecer, nesse ponto do vídeo, que eu não gostei nada da leitura. E não, tipo, eu acredito que esse livro realmente tenha uma grande, ou gigantesca parte dos dados, das informações e dos casos que foram acontecendo no Brasil com relação à homossexualidade. Mas a minha crítica principal, talvez seja, que ele não é um livro sobre homossexualidade, ele é um livro sobre homossexualidade masculina. Em primeiro lugar, porque todos os personagens, com exceção de um, centrais aqui, são homens. Todas as vezes que ele traz figuras que se repetem, que retornam, são homens. A única exceção é que ele mostra o caso da Emily Dickinson com... Eu sempre esqueço o nome dela, mas com a Lota. Eu sempre esqueço o sobrenome dela, acho que é Lota Magalhães, algo assim, que é uma arquiteta brasileira. Eu acho que esse é o único capítulo, e é tipo um capítulo curto, que é dedicado a uma mulher dentro do livro. De resto, o que ele faz é contar basicamente tudo o que está acontecendo pela perspectiva dos homens homossexuais. Ele vai contando a história, ele usa personagens homens na sua maioria, e aí, em algum momento, ele faz uma pontuação de como era para as mulheres, e isso só a partir de certo momento, se eu não me engano, só a partir da ditadura. Da ditadura para trás, no tempo das colônias, isso mal é citado, tipo, ele tem um parágrafo final falando das mulheres indígenas que são LGBT, mas ele passa capítulos falando sobre a homossexualidade masculina. Então, para mim, isso é muito forte, e eu acho isso bastante agressivo, tipo, a pessoa colocar o livro como algo que é LGBT e é tão centralizado numa única letra. Inclusive, eu estava recentemente vendo alguns vídeos no YouTube, passei por um vídeo de Lorelai Fox falando sobre o acontecido no Ferros Bar, que foi, digamos assim, a revolta LGBT que aconteceu no Brasil, né, que não foi tão grande quanto Stonewall, mas teve uma treta no Ferros Bar, eu vou deixar esse vídeo aqui nos comentários fixados, e que ele foi protagonizado pelas mulheres lésbicas. E aí, quando eu parei para reparar nisso, eu percebi que mesmo isso tendo acontecido há algumas décadas, não foi colocado aqui no livro, eu não encontrei nenhuma menção ao Ferros Bar e eu questionei a galera também do Catars e ninguém se recordou de ser sequer mencionado no livro, então mostra a deficiência que ele tem em abarcar as outras letras. Fora que existem duas coisas que eu também acho que são meio bizarras, que é o fato de que muitas vezes ele assume a sexualidade ou a identidade de algumas pessoas, eu acho que isso é uma coisa que não se faz, então ele chama, se eu não me engano, a Gloria Groove de mulher trans, ele chama algumas pessoas assim, do meio da música, ele rotula elas de uma forma errada, da forma que elas não se rotulam, e eu acho que a forma com que ele fala das travestis e transexuais às vezes beira um exotismo que eu acho perigoso, é o mesmo exotismo que faz com que essas mulheres sejam mortas por uma sociedade heterossexpatriarcal, sabe, de ver com esses olhos de, sabe, tipo, é realmente um olho, pra mim, um olhar que beira o de olhar pra como olha pra um animal exótico, então eu acho muito ruim quando ele fala sempre dessas personagens trans, fora que ele usa travestir como sinônimo de maquiar, de falsear, então, falta muito uma organização, e aqui eu não quero dizer que o livro precisa ser dos mais politicamente corretos, apesar de que eu acho que quando você se propõe a fazer um livro como esse, existem algumas balizas mínimas que você teria que corresponder, então, por exemplo, pesquisar como as pessoas se denominam seria uma baliza mínima, né, mas isso não acontece, né, e aí eu acho que, por exemplo, quando chega ali entre a ditadura e os dias atuais, por exemplo, apesar de ser o período em que a gente mais escuta falar das mulheres aqui dentro do livro, eu também acho que o Trevisan acaba dando mais espaço pras trans e travestis por esse olhar do que ele fala, por exemplo, dessas mulheres lésbicas, e ele fala pouco ou quase nada de personagens bissexuais aqui no livro, então, tem uma discrepância muito grande. Apesar de tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu acho que esse livro ele é um grande registro histórico, ele é muito importante pra gente fazer pesquisas, pra gente se basear, pra gente criar novos livros também, o Gisele João Silvério Trevisan, ele foi um dos participantes do Lampião da Esquina, né, tem um grande jornal gay que a gente teve no Brasil, então, ele tem toda a sua relevância histórica, e talvez a parte que eu mais gosto desse livro é a parte em que meio que a história do Brasil e a história do autor se mesclam, porque ali o João Silvério Trevisan conta em primeira mão muitas coisas que talvez a gente não tivesse esse registro. Eu gostaria muito de ler um livro do João Silvério Trevisan contando sobre o Lampião da Esquina, eu acho que isso seria fantástico, assim como eu adoraria escutar as mulheres que escreveram o Xana com o Xana falando sobre como funciona a distribuição, a publicação, as entrevistas da revista, sabe? Até porque hoje muito do material que eles publicavam hoje seria questionado pela comunidade LGBT, mas na época era revolucionário, isso é muito interessante de ver. Inclusive, o Lampião da Esquina você encontra todas as edições dele digitalmente até hoje, vou deixar aqui também no comentário fixado. A minha única questão com relação a esses momentos em que o João Silvério Trevisan estava participando é que ele tem o costume algumas vezes a gente sente durante o livro que ele quer reter informações para ele ou porque ele está dialogando com pessoas que ele pretende que sejam pares, sejam LGBT, sejam na mesma época ou porque ele não quer revelar de fato alguma questão. E para mim, se você escreve um livro que você não quer revelar, você não coloca, você não coloca parcialmente no livro. Então, alguns momentos ficam com cara de fofoca porque ele diz assim ah, tal coisa era assim os meus amigos diziam. Não me importa, tipo assim, a verdade é que não me importa o que dizem os amigos do autor. Eu quero fontes, eu quero explicações, eu quero... Se ele dissesse assim, olha, eu vejo dessa forma seria alguma coisa melhor para mim, mas jogar assim no colo dos amigos para mim me parecia um pouco qualquer coisa. Ou em alguns momentos ele dizia assim, como dizia uma certa mulherzinha e aí ele não faz essa construção frasal assim, mas ele dizia como dizia certo jornalista e aí ele não dá informação para a gente. E aí quando eu falo que ele é um livro muito importante de pesquisa, em alguns momentos ele dificulta isso. Então tem um capítulo único em que ele cita uma matéria que acontece num jornal e uma emissora de TV que acontece acho que uma manifestação lá e ele não fala qual é o jornal e ele não fala qual é a emissora de TV. Ele fala em certa revista semanal ou naquela emissora de TV e ele não diz o nome. Então se eu estivesse pesquisando usando isso como fonte eu precisaria dar três, quatro, cinco pulos para conseguir uma informação que se estivesse aqui seria muito mais curto do que essa construção. Então em uma revista semanal na revista Veja por exemplo, né? Eu não pesquisei eu não sei se é a Veja mas estou usando um exemplo aqui para vocês terem ideia. pessoal, talvez o ângulo dessa parte do vídeo esteja um pouquinho diferente porque quando eu terminei de gravar eu me liguei que eu não tinha feito um comentário que eu queria muito fazer que talvez seja a coisa que eu achei o pior defeito do livro assim eu acabei não comentando com vocês que é os textos extras os apêndices para começar que eu não entendi exatamente qual é a relação dos apêndices com o resto do livro para além do fato da autoria do João Silvério Trevisan então tem muita tem alguns textos que ele publicou em revistas e tem uma entrevista que ele fez com um pai de santo e ele fica questionando o pai de santo porque que ele acha que tantos pais de santos são gays e assim de fato o pai de santo não se dá não dá espaço para essa pergunta quando ele é questionado ele meio que diz que não sabe porquê e ele ainda assim é pressionado várias vezes e a gente fica ouvindo sobre a vida pessoal dele o que me parece que tem muito pouco uso de fato para esse texto aqui e aí existe um texto em especial que eu nossa me doeu muito ler esse texto que chama O Vírus Nosso Irmão ele foi publicado originalmente em 97 e ele diz assim então proponho exatamente isso assim como toda dor tem um lado iluminado o vírus HIV tem um lado de bênção que nós injustamente esquecemos e por isso acabamos não tirando proveito de tudo aquilo que ele veio oferecer de francamente positivo o que ele faz aqui é o que a Gabriela Prioli fez no começo da pandemia do coronavírus de querer colocar um lado bom em tudo e o que nós podemos aprender com isso é que o que o Silvério Trevisan tenta colocar é que graças ao HIV pelo menos o modo de vida dos homens gays o jeito como eles fazem sexo foi levado para o debate comum para o debate público e que isso tem uma grande vantagem no debate que a gente vai fazer político nos próximos anos eu não preciso dizer para vocês que eu estou citando isso aqui exatamente porque eu abomino essa ideia eu acho que não existe nada de bom nem no coronavírus nem na AIDS eu acho que ler esse texto antes da Covid pudesse me deixar menos irritada com o que está escrito aqui mas ler depois com certeza exaltou um pouco os meus ânimos na hora que eu estava lendo isso aqui foi um texto difícil de finalizar e o que me parece uma análise que eu faço feliz ou infelizmente é que o João Silvério Trevisan ele tem uma vivência muito ampla de movimentos sociais e de organizações políticas mas muitas vezes me parece que ele pouco se politiza a respeito das coisas ele reproduz tantas coisas que são ditas por pessoas que não tem um quinto da experiência dele em movimentos sociais e organizações políticas que me estranha muito então por exemplo tem um momento aqui do livro em que ele fala dos trotskistas só que ele não desenvolve muito bem ele conta a história mas ele não faz o debate político raramente inclusive ele analisa politicamente as coisas e muitas vezes ele chega à conclusão de que tal pessoa ofendeu alguém porque é um LGBT enrustido que é mais uma vez um ponto que eu acho de reprodução muito senso comum assim como quando ele faz um balanceamento ele fala da esquerda e da direita ele mostra muitos movimentos no congresso desde a Marta tentando aprovar o casamento entre LGBTs na câmara até outras iniciativas ele dá crédito a todos esses deputados a maioria do pessoal ali em segundo lugar do PT como a Marta fazendo essa justificativa ele mostra que eram pautas por exemplo do PT que não eram consenso dentro da própria sigla e é interessante que ele tenha esse olhar e que ele possa dizer que essas pessoas foram a favor de uma pauta que ele concorda que ele apoia mas ele muitas vezes parece colocar a direita e esquerda no mesmo balaio de políticos corruptos e ainda que eu entenda que alguém que vivenciou o momento histórico que ele vivenciou passou por muitos preconceitos porque a esquerda não foi sempre atrelada ao movimento LGBT muito pelo contrário tinha muito preconceito assim como teve com o movimento de mulheres só que me parece que ele usa essa briga para continuar batendo na esquerda até depois até quando há uma conciliação não que ele seja obrigada a aceitar que agora estamos todos juntos de mão dada e do mesmo lado mas muitas vezes parece que ele é menos efusivo do que seria quando essas questões vêm da política de esquerda eu acho que o momento em que eu acho ele mais lúcido na politização do debate é quando ele fala de duas questões a primeira que é o perigo de os LGBTs continuarem tendo vitórias legislativas digamos assim só pelo STF então o STF permite o casamento LGBT o STF considera que a LGBTfobia é crime e a gente nunca consegue passar essas leis na Câmara isso mostra uma fragilidade jurídica porque o STF muda a composição com muito mais facilidade é uma eleição indireta fora do fato que mostra uma resistência e um conservadorismo da nossa Câmara dos Deputados então eu acho que essa pontuação dele é super bem feita com relação a política nacional e também quando ele questiona sobre a necessidade do movimento LGBT de corresponder a medidas heterossexuais então como a gente luta para casar como a gente luta para ser monogâmico como a gente luta para ter filhos e ainda que o direito é claro nos deva ser dado como comunidade o fato de esses temas serem as pautas centrais do movimento LGBT e são temas que nos colocam em conformidade com a vivência heteronormativa o quanto isso é complicado ele até coloca isso como uma problemática depois ele diz que pode ser uma forma de hackeamento do sistema aí eu discordo mas aí a discordância é livre eu acho que é muito comum que a gente discorde mas eu acho muito importante que ele apresente essa questão eu acho que nesses dois momentos são momentos em que são exceções mas que eu gostaria que tivessem sido regra durante o livro era isso que eu esperava de alguém como o Trevisan infelizmente não foi que eu encontrei nevassos no paraíso bom vou deixar vocês agora com o finalzinho do vídeo então talvez mude mais uma vez o enquadramento desculpa por isso galera mas espero que não atrapalhe o vídeo de vocês então eu acho que esse livro ele precisava ter de certa forma um revisor externo que pudesse dar uma limpada nele uma editada para ele poder estar à altura da relevância que ele tem e eu acho que ele poderia se propor a ser um livro muito mais sobre a comunidade gay do que sobre LGBT porque de fato ele não contempla todas as letras ele não contempla sequer os maiores marcos o próprio Xana com Xana tem pouquíssimo espaço aqui dentro o que me lembra de uma outra coisa que acontece e aí eu acho que é uma questão dessas ampliações do livro tem vários momentos em que a mesma personagem é reapresentada para a gente como se ela não tivesse aparecido no livro antes o que me faz pensar se ela não estava em uma parte e aí ele precisou colocar essa pessoa em outra parte e acaba ficando repetitivo a própria Sandra Mara Herzer é citada duas vezes sendo apresentada isso é uma coisa muito interessante também porque em uma parte do livro ele apresenta a gente para as personagens trans com o seu nome de nascimento de batismo digamos assim e depois ele passa a apresentar as pessoas trans com o seu nome social então esse desequilíbrio no livro foi minando a leitura e eu sei de novo vou fazer essa ressalva talvez se eu tivesse lido esse livro sozinha eu tivesse abandonado ele porque de fato toda essa conjunção de coisas que eu trouxe aqui para vocês é muito cansativa mas eu acho que ele é um livro muito importante para trazer um olhar sobre essa geração do João Silvério Trevisan para trazer um histórico de pesquisa do Brasil Colônia e tem muitas fotos aqui muito interessantes com a sessão da foto de Laerte antes e depois da transição que eu achei completamente desnecessária mais uma vez exotizante da transexualidade mas ele é um livro que ele é o livro talvez fundacional da literatura LGBT no Brasil de certa forma ele é um livro incontornável para quem quer falar da questão LGBT se você vai ler ele para fazer críticas se você vai ler ele para exaltar eu acho que isso é o de menos mas eu acho que tem uma importância muito grande a gente não tem uma literatura LGBT tão vasta aqui no país e valorizar o que tem de bom nas literaturas já produzidas com certeza faz parte da construção de uma nova escrita dessa literatura então fica aqui os meus comentários sobre Devastos no Paraíso do João Silvão e apesar das muitas reticências que eu faço eu espero que indo com todos esses comentários para a leitura ela consiga ser mais prazerosa e bem aproveitada por vocês como foi para mim e como eu tenho a certeza vai servir de referência para muita coisa ainda que eu vou produzir aqui no canal como jornalista é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo ele é um oferecimento especial das apoiadoras do Catarse que aparecem o nome aqui no final do vídeo se você também quiser apoiar ler com a gente alguns livros ter o seu nome aqui você pode apoiar no catarse .me barra b de barbara só dá uma olhadinha lá em todas as categorias e o que cada uma contempla se você puder me ajudar gratuitamente deixando o seu like e se inscrevendo no canal para receber os meus conteúdos diretos no seu feed também ajuda muito um beijo grande e até a próxima tchau